Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdida em algum momento na sua carreira? Você não está sozinha. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luíza e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente! Temos uma notícia para vocês antes do episódio começar. Você pode se tornar um apoiador do podcast e nos ajudar a manter a qualidade dos episódios, além de ter acesso a conteúdos exclusivos nossos. Você consegue tudo isso por meio do Padrim, que vai oferecer diferentes planos com valor mensal para pagar e cada um desses planos vai ter um benefício específico para vocês. Se você ficou interessado, acesse o www.padrim.com.br e procure o podcast Psicologia Sincera para você saber mais. Então, bora para o episódio! Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio de Psicologia Sincera. E hoje é o quadro que vocês conhecem, que a gente chama um convidado. Todo mês a gente tenta trazer alguém que fale sobre algum assunto específico que nem eu e a Ana Luíza a gente sabe sobre. Então, é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem outras áreas da psicologia, conhecerem outros psicólogos, como os outros psicólogos de trabalho. E hoje a gente vai trazer o Pedro Henrique Tavares. Ele é psicólogo, mestrando em Saúde Pública pela Fiocruz, em área de Atuação em Sociedade, Violência e Saúde, formando em Gestalt Terapia pelo Centro de Gestalt Terapia Sandro Salomão. E eu quero pedir para a Ana Luíza e para o Pedro explicarem aí como é que surgiu a ideia desse episódio. Então, gente, o Pedro, como outras pessoas já vieram aqui no podcast, ele faz parte da minha turma de formação. A Ana Tereza falou que ele é formando em Gestalt Terapia pelo CGT Sandro Salomão. E nós somos da mesma turma. Eu e o Pedro, a gente, na verdade, se conheceu há alguns anos, né? Também nesse mundo aí da Gestalt Terapia, que é essa nossa abordagem que a gente está se especializando, que volta e meia eu trago aqui, que eu sou apaixonada. E o Pedro, ele trabalha na Fiocruz com transtorno de estresse pós-traumático. Que é muito interessante, porque é um transtorno que eu acho que existe muito no senso comum, só que ao mesmo tempo eu não vejo muitas pessoas falando sobre, principalmente profissionais, né? Capacitados e tal. Explicando melhor pra gente sobre esse transtorno, né? Como a Ana Tereza falou, nem eu nem ela conhecemos muito bem. Então vocês podem ver, gente, que a área da psicologia é muito ampla. Tem muitas especificidades e temas pras pessoas trabalharem, né? E transtorno do estresse pós-traumático é um que nem eu nem a Ana Tereza dominamos, inclusive sabemos bem pouco sobre. E a gente chamou o Pedro pra falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. E aí, eu acho que um bom jeito, assim, da gente começar esse episódio, para além do transtorno, é a gente perguntando pro Pedro o que que é trauma? Porque eu fico aqui pensando, gente, tanta gente fala, né? Nossa, tô traumatizada, fui traumatizada, passei por isso, foi traumático. E eu fico aqui pensando, foi traumático? Não foi traumático? Eu acho que pra gente saber, é um bom norte a gente ter noção de o que que é, então, esse trauma, né? Que tantas pessoas falam. Boa tarde, gente. Sou o Pedro, né? Bom, só uma decisão rápida. Eu faço mestrado na Fiocruz, como os meninos comentaram. Meu mestrado é, em cima, na verdade, de prevenção ao suicídio, né? Trabalhei durante dois anos no projeto NET, um projeto de terapia de exposição narrativa com pessoas diagnosticadas com o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEC, que é o que a gente vai falar aqui. Ele é um projeto vinculado a Fiocruz, a gente atuava nos centros de saúde, a gente atuava no centro de saúde da Fiocruz, atuava no Odalete, que fica ali no Grajaú, e a gente também atuava no Heitor Beltrão, ali no Tijuca, né? E também é vinculado ao departamento, que é o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde de Horto Carelli, o CLAPS, que é uma das maiores referências e tem os maiores nomes de estudos de violência e saúde no Brasil. Bom, para responder a sua pergunta, né? E até já trazendo um pouco uma coisa que você falou que foi legal de... Ah, as pessoas falam de TEC, uma coisa meio de senso comum, né? O que é trauma. Tem uma coisa assim, muitas vezes, é muito difícil você ver alguém trabalhar ou falar de TEC, né? Do transtorno de estresse pós-traumático. Porque a gente está muito acostumado a trabalhar os traumas isoladamente, e não o transtorno que os traumas podem trazer no futuro, né? Desenvolver. Mas, respondendo mais especificamente, essa pergunta, sim, que é um trauma, né? Trauma emocional, psicológico... A gente vai falar desse tipo de trauma, né? Não de trauma físico, de lesão e tal. Trauma emocional psicológico, que são situações que podem deixar sequelas na sua vida, marcas, assim, uma coisa um pouco mais lúdica, marcas na alma, deixam coisas que ficam perpetrando na sua vida, dando na sua cabeça, que te deixam mal, que tiveram uma carga emocional muito grande, que marcaram você de alguma maneira. Geralmente, a gente sempre fala disso em relação a coisas muito negativas, né? E várias coisas podem levar a traumas, vários tipos de violência podem levar a traumas, né? Como um assalto, acidentes, violência sexual, aborto pode ser um trauma. Tem muitas coisas que podem ser traumáticas, né? E o trauma, quando a gente vai no DSM-5, o trauma, ele é muito referenciado à experiência de... que a pessoa pensou que ela ia morrer. E o DSM-5, ele dá uma leve excluída, para ser muito educado com o DSM-5, na questão mais social. E você teria como explicar rapidinho para os ouvintes o que é o DSM-5? Ah, o DSM-5 é um conjunto das normas, dos conteúdos diagnósticos, né? Quais são os critérios, né? Que é para a gente poder dar um diagnóstico de uma certa psicopatologia, de alguma questão. É como se fosse o guia que a gente segue para poder dar um diagnóstico ou para ver os sintomas, né? Poder analisar os sintomas. Explicando da maneira mais lúdia que eu consigo pensar. E você estava falando de trauma, e você até falou uma coisa que eu fiquei pensando. Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar, por mais que pareça um pouco óbvio, né? Que trauma realmente é praticamente só vinculado a situações negativas mesmo, né? Agora eu acho que parando para pensar. Não sei, gente. Isso aqui eu não estou falando de definição mesmo, não. Só estava pensando aqui. E faz sentido, Pedro, quando eu falo que então trauma é um evento ou uma situação que foi muito marcante na vida de uma pessoa? Seria por aí. A gente imagina trauma justamente porque foi negativo. Coisas felizes que marcam a nossa vida, né? Como, por exemplo, a primeira vez você entra no parque da Disney. Ele tem todas as... Você vai ter todas as reações, talvez. Você pode conseguir chegar em todas as reações em um evento estressante também, né? Você fica com o coração acelerado, emocionado, emocionado. Mas é um momento muito feliz. Só que isso não vai te marcar negativamente. Isso não vai atrapalhar a tua vida. Você não vai deixar de ir na Disney porque você ficou feliz de ir lá. Sim, fez sentido. E junto disso que você está falando, eu acho que você chegou a comentar em algum momento de eventos traumáticos. É mais ou menos a mesma coisa? O que seriam esses eventos traumáticos? O que caracteriza um evento traumático? Na merda, assim, um evento adverso de vida. Uma coisa que eu acho que é importante falar que é assim, violência, ela é um problema de saúde pública. Ela não é só um problema de segurança pública. É um problema de saúde pública. Só para vocês terem noção, um terço dos moradores no Rio de Janeiro, se não, fez isso em 2016, são expostos a um evento traumático dentro do período de um ano. Só que, assim, há muita gente. Então, sabe que um terço do Rio, em um ano, viveu um evento traumático? E evento traumático pode ser qualquer coisa. É qualquer evento, um evento adverso de vida, que pode ter te gerado um medo muito grande. O medo é sempre muito presente. O sentimento do medo é muito presente. Medo de morrer, medo de não conseguir chegar em casa, é desamparo. Por exemplo, você se negligenciar, tem traumas que, às vezes, você não vê. Ele parece muito pequeno quando você olha ele isolado. Mas imagina uma criança que é negligenciada todo dia pelo pai. Um dia, o seu pai não te dá atenção é uma coisa. Para uma vida, o pai não te dá atenção é outra. E, geralmente, tem sempre um dia que marca mais. Tem um momento que é mais marcante. Talvez até o momento que a pessoa, de fato, perceba. Ela chega ao aware dessa questão. Isso que você falou faz muito sentido. Eu já atendi pacientes que, por exemplo, tinham famílias, pessoas alcoólatras, que sofriam abuso diariamente. Mas sempre tem alguma coisa que foi a que mais marcou para significar todo aquele período da vida da pessoa. E o que eu queria perguntar também é quando é que o trauma se torna um transtorno, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Exatamente. E junto disso que a Natreza falou, até se tem uma diferença, né? Porque eu estou entendendo que sim, mas aí eu queria que você explicasse mais, Pedro, assim, tá? Todo mundo, a maioria das pessoas já viveu um trauma, né? Ou um evento traumático. Mas é exatamente isso. Tem uma diferença entre isso e o transtorno em si? E como é que a gente vê essa diferença, então? Bom, essa pergunta, ela, eu acho que é uma pergunta interessante. Eu acho que eu vou explicar com uma metáfora porque eu acho que é a melhor maneira de explicar. E até explico e já está aprendendo a dizer alguns conceitos, né? A metáfora é bem simples. Imagina quando você nasce, você nasce e você lê uma mochila. É a sua mochila. Você vai carregar essa mochila até o dia que você morreu. E aí, você vai andar. Você vai andar por um caminho. E esse caminho tem flores, tem pedras, tem gravetos, tem tudo nesse caminho. E nesse caminho, você também não anda sozinho. Tem várias pessoas andando com várias mochilas nesse lugar também. E aí, ao longo da sua vida, vão acontecendo coisas legais. Meu dente caiu e a fada do dente vai me dar um dinheiro. Você pega uma flor que vai representar uma coisa boa e vai botar na sua mochila. Primeira vez que eu caí de skate. Foi ruim. você vai pegar uma pedra e vai botar na sua mochila. Então, você vai começar a botar coisas na sua mochila. Coisas boas, coisas ruins. A vida é assim. É feita de coisas boas, coisas ruins. E você vai andando por esse caminho. Só que tem vezes que você acaba botando uma pedra que é um pouco mais pontuda, uma pedra, às vezes, que é muito grande, uma flor nem tão bonita, uma flor muito bonita. E tem vezes que chega alguém do teu lado que, sem te perguntar nada, abre a sua mochila e enfile um pedregulho lá dentro e vai embora. Porque a vida é assim. As pessoas, nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos o tempo todo. Então, infelizmente, a gente não tem o controle de tudo que entra na nossa mochila. Ah, e as coisas saem? Não. A gente também não pode achar que a gente vai pegar, abrir a mochila, desvaziar e ir embora. Seria muito fácil. Seria muito bom. Mas não. Tanto que a gente sempre fala também, a gente não... Na psicologia, a gente não está aqui para apagar o passado de ninguém. A gente não está procurando... Mas a gente pode ajeitar de não ser. Só que o que acontece? Essas pedras, pequenas ou grandes, pedregulhos, pontudas ou não, essas que incomodam pode ser realizadas como traumas. E aí eu falo... E assim, tem pedras que são muito grandes. Só que às vezes, assim, você vai botando pedra, vai botando pedra, vai botando pedra... Cara, imagina só você estar andando com uma mochila cheia de pedra. Tem uma hora que essa mochila começa a arregar. Tem uma hora que essa mochila começa a ficar muito pesada. E quando essa mochila começa a ficar muito pesada, você não anda direito, seu humor muda, tem uma coisa espetando, toda hora está ali espetando você, então você fica mais irritado, você pode ficar triste porque você queria poder andar com uma mais leve e não consegue. E às vezes, ela está tão pesada, tão pesada, você não consegue nem mais andar. Você simplesmente para. Sua vida paralisa completamente. E muitas vezes, pode-se criar um pensamento de que talvez a vida fosse melhor sem a mochila. Só que a gente não pode tirar a mochila, a gente só tira a mochila, no dia que a gente mora. E essa é a nossa mochila. Esse exemplo, ele é muito bom para entender uma coisa. Então, qual é a diferença do trauma do Tati? O trauma, todo mundo aqui já viveu trauma de namoro. A gente vai ver, ninguém está ileso de viver um trauma de namoro. Pelo contrário, falam que o nascimento já é um trauma. É o primeiro trauma que a gente vive. Então, assim, se a gente já nasce traumatizado, digamos assim, é outra coisa. Traumatizado é uma expressão muito popular, muito senso comum, que é muito mal utilizada. A gente não é trauma traumatizado. É muito um exagero. Mas se a gente vive vários traumas, como é que ele desenvolve para a Tati? O que acontece? Porque esse trauma, a gente tem a nossa capacidade de ser resiliente também. A nossa resiliência é muito em conta. como é que você mede resiliência, como é que você melhora a sua resiliência. Aí, assim, é um outro papo. Tem N questões de como é que você trabalha a resiliência, com fatores protetivos, enfim. Mas o quão você é resiliente influencia no quanto esse trauma vai te empurrar. Talvez, assim, a força da sua mochila seja o quão forte é a sua resiliência, sabe? O quão você vai aguentar. E junto disso, você estava falando de resiliência, Pedro. Não sei se vai fazer sentido, mas eu pensei também até no contexto em que a pessoa vive, por exemplo, as relações dela. Isso também influencia no quanto que um trauma, digamos assim, vai afetar mais ou menos. Eu entendi essa questão da resiliência, achei bem interessante, mas pensei nisso também. Além da resiliência, por exemplo, a pessoa passar por uma situação traumática e ter, por exemplo, uma rede para poder se apoiar. O contexto da pessoa também vai influenciar no quanto que aquela situação afetou mais ou menos? O quanto que ela foi amparada, talvez? Demais. Vai afetar muito, na verdade. Porque existem vários estudos assim, que uma pessoa que ela sofre até algum tipo de abuso, mas ela é acolhida. Esse acolhimento é muito importante, porque ele reduz muito o impacto desse tempo. Não é que isso não vai fazer com que o trauma não reapareça. Vou te dar um exemplo. Imagina que uma menina é estuprada pelo pai e aí ela conta para a mãe dela e a mãe acredita. Só que aí o pai é um grande abusador, não sei o quê, elas não conseguem se livrar. Mas quando acontece ela ser acolhida pela mãe, aquilo é muito importante. Porque alguém acreditou, alguém acolheu aquela pessoa. Então isso já... Não é que diminuiu o trauma, não é que diminuiu o evento, a importância, os danos. Aquilo vai ficar. Não é que diminuiu a pedra. Mas digamos assim, a pedra vai entrar na mochila com um lugar um pouquinho mais... Sim, ela vai ser colocada, não jogada lá dentro. Mas também tem o contrário. E quando a menina fala e a mãe não acredita, pelo contrário. Fala que ela é uma... A da bunda, que ela fica assim... Estava se engraçando com o pai dela, que o pai dela é homem e o homem não resiste mesmo. Na verdade, você pegou uma pedra grande, botou mais uma gigante em cima, abriu e jogou ali dentro, a mochila da pessoa. E isso vai se repetindo várias vezes. Então, o contexto que a pessoa vive, que a pessoa está, a rede de apoio, o quanto ela pode se apoiar, quem está em volta, realmente é uma coisa muito importante. Esses fatores sociais são muito fortes. E o trauma também não precisa ser só advindo de uma violência física. Imagina você ser humilhado na frente da sua turma inteira por um professor. Você ser constantemente humilhado por um professor. Isso gera traumas. Isso gera... São pedras na sua turma. E aí, se perguntaram, como é que isso vira teste? Aí, existe o que a gente chama de efeito cumulativo do trauma. que é justamente essa... É assim, ah, todo mundo pode desenvolver TEPT um dia? Sim, todas as pessoas de planta-terra podem desenvolver TEPT um dia. É só, só, entre aspas, ter pedra suficiente até onde a resiliência dela ocultar. Tem gente que vai... Assim, a gente trabalhando no NET, tinha linhas da vida, que a gente via que a pessoa tinha 40 pedras e a pessoa tinha um nível de... Na análise lá, tinha um nível de TEPT até baixo. Poucas reações, mas tinha. E tinha gente que tinha, sei lá, cinco pedras e a pessoa muito mais comprometida do que a outra. Então, isso não quer dizer muita coisa, assim. Todo mundo pode desenvolver TEPT, tendo havido mais eventos, tendo havido menos eventos, mas depende muito de cada pessoa. E o efeito cumulativo é justamente isso. Quando várias pedrinhas vão chegando, ela só vai ficando pesada, vai ficando pesada. Tem uma hora que não dá. Aí, sim, rebenta, fica muito pesado, você começa a andar torço, começa... Porque tá muito pesado. E, às vezes, tem aquele copo d'água, bota no copo d'água, que faz transbordar. Aí, a gente fala, nossa, mas ela ficou tão a conta daquilo. Tipo assim, ah, o irmão brigou, brigou com o irmão, a pessoa... Olha o que tem atrás. O que tem por trás é muita coisa. Aí, foi, sabe, foi literalmente a bota dela. E aí, Thay, você tá falando, então, dessa diferença e tal. E aí, bom, a pessoa desenvolveu o transtorno do estresse pós-traumático. Sim, mais especificamente, o que é o transtorno em si e quais são os sintomas desse transtorno? Pra quem tá ouvindo e, assim, nunca ouviu falar em transtorno de estresse pós-traumático. O conceito de transtorno de estresse pós-traumático, ele foi desenvolvido, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi quando viram que vários... As pessoas que foram pra guerra voltavam traumatizadas por muitos pesadelos, tendo muitos flashbacks, e foi começar a se entender o que que acontecia com essas pessoas. E lembrando que, assim, a guerra em si não é um evento traumático. A guerra é um conjunto de vários eventos traumáticos. São vários, vários e vários eventos traumáticos. Como é que você vê que você, assim, ah, acho que eu desenvolvi estresse pós-traumático. Você tem pesadelo com um evento específico. Uma coisa importante, geralmente, tem sempre um evento específico que marca mais ele e que fica voltando. Por mais que tenha vários outros tão pesados quanto, geralmente tem um, que geralmente a pessoa quando precisa ter mais medo, houve mais perigo, que é o que chega mais voltando. Ou até mesmo, assim, na guerra, às vezes o cara tava em perigo e tal, mas o que bota na cabeça dele são as pessoas que ele matou. Você perpetuar a violência também é um trauma. Mas, assim, quais são os sintomas que você pode notar? E até são os sintomas para diagnóstico. De acordo com até o DSM-C. Sintomas de intrusão, pensamentos intrusivos. Assim, você tá lavando a louça, do nada vem um pensamento de um evento traumático que você sofreu, de uma agressão que você sofreu. E não que o pensamento intrusivo não possa vir com gatilho também. Uma coisa também não exclui a outra. Por exemplo, você passou em frente à casa que você sofreu um estupro. Você não vai lembrar? Claro que você vai lembrar. Sentimentos ou comportamentos de evitação. Você evitar estar com pessoas, você começar a se isolar, você evitar ir a lugares. Por exemplo, não passo na rua onde eu fui assaltado. Tipo, evitar mesmo, mas não ir. Se você passar perto, você já começa a ter tacardia. Hipervigilância. Hipervigilância, então, adendo, a gente mora no Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de hipervigilância, seria o além do normal de você morar numa cidade que tem uma violência urbana muito grande. Mas é você sair na rua atento o tempo inteiro para o que está acontecendo, vendo quem está à sua volta, parece que tem alguém te seguindo, se assusta com muita facilidade, né? Tipo, sabe, é uma coisa assim, você está sempre atento a tudo. Mas aí, geralmente, as pacientes lá sempre falavam, não, mas se eu saio na rua aqui no Rio, tem que estar assim, senão, é, mas é mais do que o normal. Então, até esse, o ambiente que você está, onde você está, também tem que ser levado em conta, porque você vai dar um diagnóstico. Você falou isso da hipervigilância, e você até comentou que vai falar sobre isso depois, né? Mas está me vindo muito forte essa coisa do medo, né? É como se você viver com medo. Não sei do que exatamente, se é medo de acontecer de novo, mas eu estou com essa coisa do medo muito forte. É medo muito forte. O que acontece? Qualquer um tipo de sintoma, de intrusão, evitação, de hipervigilância, já conta, e também tem os sintomas de efeito negativo sobre a cognição e o humor. Só que você não pode apresentar uma só, você tem que apresentar mais de dois sintomas de efeito negativo sobre a cognição e o humor. Aí pode vir uma questão de ansiedade, pânico, depressão. Estou falando em linhas muito gerais, né? Tem comportamentos mais específicos, né? De você ter a cardíaca, muitas vezes, só vão começar a suar, às vezes por nada, sua perna ficar dormente, você começa a ouvir menos, às vezes, ouvir menos no sentido de ouvir menos, parece que está tudo meio agafado, você começa a enxergar as coisas meio turvas. E tem dois sintomas que são muito comuns de aparecer, acho que são raros os pacientes que eu peguei que não tinham, pelo menos um deles, mas eles não são sintomas de diagnóstico. Eles são sintomas que aparecem muito normalmente, mas não são de diagnóstico. São as flashbacks e as dissociações. Flashback é quando você, e aí até os casos da guerra é muito interessante, já aparece muito em filme, é quando você, parece que você volta para aquele lugar, e você literalmente se é teletransportado para aquele lugar de novo. Então, quando você, do nada, você vê a pessoa com toda a guerra, ela ouve um barulho de uma bombinha, e ela se expõe debaixo da mesa e começa a gritar. Isso é o máximo de flashback, porque ela voltou para aquele lugar. Ela literalmente para de ver o que está acontecendo ali na volta, e ela está vendo, se fosse a guerra do Vietnã, está vendo ali o Vietnã, as árvores, os tiros, ela começa a reviver tudo aquilo na hora. Isso é muito forte, é muito intenso. Geralmente, é ativado quando está muito ativado essa região neural e a questão da questão do medo. E a dissociação, ela pode ter dissociação tanto quando o sistema simpático ativo e quando o sistema parasimpático ativo, que seria o quê? O sistema parasimpático e o simpático e o parasimpático ativo quando a gente dá as nossas respostas a eventos estressantes. Ela vem da parte mais antiga do cérebro, que é o nosso mecanismo de luta e fuga. Então, quando você está com o seu sistema simpático, ativado, dá congelamento. É na hora que você pensa vou fugir, vou lutar, você fica com medo, você começa a, seu coração acelerar mais rápido, suar, sua cabeça ficar agitada, seu corpo fica cheio de energia, né? Só para dar um contexto para os nossos ouvintes, gente, a gente explicou sobre esses sistemas e a reação, né, de luta e fuga. Lá em um dos nossos primeiros episódios, se eu não me engano, é o Iassim disse ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala bastante de luta e fuga. Então, só para dar esse contexto para vocês, para os nossos ouvintes ansiosos, quando vocês ficam ansiosos, se vocês têm crise de ansiedade ou até ataques do pânico, esse primeiro momento, né, que a ansiedade fica muito elevada, é isso que o Pedro está explicando para vocês. Só para quem vive isso, né, conseguir entender na prática mesmo o que ele está falando. mas continue, fala aí do simpático e depois do parasimpático. O auge disso é quando você está com, tipo assim, caraca, não vai dar para fugir, não vai dar para lutar, ou assim, realmente quando você chega no medo extremo, que é, vão morrer, vai acontecer, aquela coisa bem, é o ritmo de hotspot, que é o ponto máximo dessa coisa. Nesse ponto máximo, você, assim, você está mais ativado, só que aí, de uma maneira até rápida, você já para simpático ativa e você começa a sentir um entorpecimento, o seu coração começa a desacelerar, você começa a sentir menos o seu corpo, tem muitas pessoas que relatam ter uma experiência fora do corpo, como se estivesse vendo a cena que está acontecendo naquele momento de fora do corpo e podendo chegar, inclusive, a desmaio. Então, a gente tem que lembrar, tipo, nossa, mas por que acontece isso? Isso tudo são formas do nosso corpo nos proteger. É como nós, como seres humanos, é o nosso sistema protegendo a gente para reduzir aquele dano que aquele trauma vai causar. É como se o nosso inconsciente soubesse, tipo assim, cara, eu não vou suportar isso aqui. Então, é melhor eu desligar, eu virar a chavinha aqui e desligar e não lembrar. Tem muita gente que relata que não lembra de várias partes, eu não lembro de nada, de coisas que aconteceram, porque é justamente, é como se fosse o seu corpo falando, eu não vou conseguir lidar com isso aqui, deixa eu dar uma desligada. É uma forma protetiva que o nosso desenvolver nos milênios foi desenvolvido e a gente chegou nesse ponto agora. Mas essa nossa resposta não é só para dormir com as estressantes. Nosso sistema simpático ativo, quando a gente está, por exemplo, quando eu falei do exemplo da Disney, você chega lá, você fica ansioso, você vai chegando, você vai chegando nessa curva nesses quatro spots, você vai, sabe, não é também só na ativa, é só em resposta de eventos estressantes. Mas quando a gente passa por muitas, geralmente sim, os eventos estressantes, os traumas, eles trazem muito essa curva, essa resposta do mínimo. E aí, você vai acontecendo isso várias vezes, várias vezes, essa sua rede neural, o trauma está sendo toda hora ativada, toda hora ativada. É como se assim, nossa, está sendo tão usado que as coisas começam a ficar meio embaralhadas dentro da sua cabeça, digamos assim. Que a gente chama de rede neural perceptiva de um evento traumático, né? O que seria essa rede neural? É que a gente chama de a rede do trauma, a rede do medo. As coisas começam a se confundir e a gente, ela está tão ativada que aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você, numa parte do seu cérebro, está em um evento que diz assim, estupro, vizinho, sentimento de vergonha, aconteceu quando eu era criança no bairro que eu morava. Aí, no outro lado, tá, acidente de moto, tinha 18 anos, vi sangue, pensei, nossa, está muito rápido e um sentimento de desespero. São dois eventos separados. Só que assim, a gente não tem só dois eventos, a gente tem vários eventos que compõem essa rede. E aí, eles começam a se misturar, eles começam a se maranhar. E aí, quando, por exemplo, você vê uma moto passando na rua e ela ativa, de alguma maneira, você gatilha essa rede traumática, ela não vai ativar só essa parte da rede traumática. Você pensa, nossa, está muito rápido. Você pode começar a ter todos os sentimentos que você teve quando você sofreu estupro. Você mesmo, às vezes, não sabe, nossa, mas por que eu estou tão mal? Por que eu fiquei com vergonha? Porque é tudo tão misturado, está tudo tão emaranhado que uma coisa ativa tudo, porque a sua rede inteira está ativada. É por isso que a gente fala que, quando algumas pessoas falam sobre a questão da retraumatização, você não pode retraumatizar uma pessoa, porém, você pode ativar essa rede do medo, você pode deixá-la ativada, você pode deixar a pessoa, se você não falar com cuidado, deixar aquela pessoa ativada, mas você, você com técnicas, fazendo um trabalho, sabendo lidar com as questões, você consegue tratar dos traumas e é bom falar sobre eles, é bom você botar, é uma ordem, é tirar esse emaranhado de confusão, né? A gente precisa falar sobre isso, guardar para sempre, quanto mais você ativada, é só você, você vai estar botando mais pedras sem cuidar, só no cheiro. Você está falando isso da rede neural e eu estou aqui pensando, gente, nosso cérebro é piradinho na batata, né? Caraca! E só para eu ver se eu entendi, quando você fala de rede neural, até para os nossos ouvintes, neural você quer dizer a rede dos nossos neurônios do nosso cérebro, só porque aqui, para a gente que estuda isso, às vezes fica claro, mas para quem está ouvindo, talvez não. É isso então, rede neural seria dos nossos neurônios? Sim, a rede neural, essa rede, ela não é uma rede, tipo assim, você não vai ver uma linha de neurônio ligada ao trauma, mas é uma região do seu cérebro, de amígdala, ela fica ativando toda hora essas reações, porque para assim, você sofreu tanto, você está tão em perigo, que toda hora essa sua rede está ativada, então ela fica liberando isso o tempo todo, e isso é estresse postraumático. Entendi. Porque você está toda hora tendo essa rede ativada, não só quando você deve ativá-la. Vou dar um exemplo aqui, imagina que um ex-namorado da Ana Tereza bateu nela, mas assim, ela está tudo bem, passou a vida dela, nunca mais joelho, ela terminou, denunciou, se um dia ela rever ele na rua, e ela ficar com medo, tiver todas as reações, isso é normal, ela sofreu um trauma, ela sofreu uma questão, não é que ela assim, nossa, eu estou traumatizado, não posso nem ver ele, não, isso é normal, você vai ver, você vai ficar mal, isso é completamente normal, é aceitável, é um estilo protetivo nosso, o que não é normal, ela está lavando louça, começar a ter uma porrada de reação, e do nada começar a pensar nisso, sabe? Isso que você falou entra na intrusão, que você falou que um dos critérios para a gente prestar muita atenção no TEPT, o Transtorno de Estresse Pás-Traumático, é isso, a gente vinha a qualquer momento, a gente não tem controle, e é muito incômodo, acaba que não ajuda mais a gente funcionar da maneira que a gente queria. Eu acho que não só da maneira como a gente queria, muitos deles relatam não conseguir mais funcionar, nem como não queria, mesmo assim, ah, não sei, eu vou fazer aquilo bem, mas a pessoa não consegue mais fazer, porque incomoda muito, e fica toda hora assim, e aí as reações, os sintomas físicos já começam a aparecer muito, há uma relação, que estão estudando sobre a fibromialgia e o estresse pás-traumático, de como o estresse pás-traumático pode ajudar a desenvolver a fibromialgia, dores crônicas, muita gente que tem TEPT, é tratado como depressivo, como ansioso, que tem ataques de pânico, e que assim, é claro que você está olhando para os sintomas, você não está olhando para tudo o que aconteceu, e assim, por isso que às vezes a gente fala, o TEPT é pouco falado, pouco tratado como TEPT, ou de uma maneira muito leviana, porque a gente tende a tratar o trauma de maneira isolada, a gente tende a não ver o todo do trauma, como ele todo se compõe. E você deu alguns exemplos, Pedro, e assim, quais são as situações mais comuns que geram transtorno de estresse pós-traumático? Porque até você comentou da guerra, isso era uma coisa que eu super associava, assim, de, ah, quem serviu na guerra, pronto, é isso, transtorno de estresse pós-traumático. Tem essas situações mais comuns? Como é que é isso? Guerra, com certeza, é um, digamos assim, é muito mais comum sair alguém de uma guerra com TEPT do que sem TEPT, creio eu, eu nunca fui a fundo, mas tem muita gente que sai da guerra, parece que nunca foi, nunca serviu, mas assim, não necessariamente, uma coisa não está, você não pode afirmar que a pessoa vai para a guerra e vai voltar com TEPT. Mas assim, você não tem como afirmar que um evento vai traumatizar mais, vai traumatizar menos, você não tem como mensurar a qualidade do evento nesse sentido, que às vezes, às vezes um assalto é muito mais traumático para você, Ana Luíza, do que é para a Ana Tereza. Então como é que você vai falar que esse é um evento que vai dar TEPT? Isso vai depender muito da pessoa em si. Mas, por exemplo, a gente está com os pacientes, é muito comum, pelo menos na minha experiência com o NET, fazer uma pergunta das supervisões, é muito comum aparecer em mulheres, principalmente, violência sexual, violência doméstica, acidente também acontece, principalmente, assalto, mas quando a gente, por exemplo, quando a gente fala assim, de mulheres, muita violência sexual, muito, 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 ou violência doméstica, no mesmo sentido. Eu até fiquei pensando aqui se algo relacionado à morte, assim, você até falou que tem muito do medo de morrer, mas eu pensei, por exemplo, uma pessoa que presenciou um assassinato ou algo muito abrupto, não sei, também está me vendo isso, além dessa questão do medo muito forte de serem situações talvez muito abruptas. Sim, isso pode ser, isso pode compor a sua rede traumática, isso pode compor essa sua mochila, isso pode ser mais uma pedra, porque é muito forte você ver, você ver um corpo alvejado na sua frente, é um corpo despedaçado, por isso que, assim, existem cemitérios que depois de três anos eles te obrigam a exumar o corpo e você está lá para testar que aquela pessoa é a tua mãe. Imagina você ter que exumar a tua mãe e ver o corpo dela lá no decreto, você precisa estar preocupando, isso é um evento que eu não gostaria de passar, entende? e mesmo assim é o que a gente passa e a característica, sim, você ver, ouvir, ver e ouvir falar de acontecer alguma pessoa perto de você, fica muito choque, dá um exemplo, é claro que não é uma pessoa próxima no sentido do nosso convívio, mas olha o choque que causou a morte da Marília Mendonça, não que isso afete a gente no sentido de pessoal porque a gente não conhecia ela, mas imagina se fosse, imagina se a Marília Mendonça fosse sua prima, sua excedente de avião, repentina, então... E você falou que faz muito sentido, eu tive várias sessões de terapia que esse assunto entrou sobre a morte da Marília Mendonça e outra coisa que eu queria te perguntar é como é que funciona o tratamento para TEPT porque talvez muitas pessoas estejam aqui ouvindo e se identifiquem ou identificaram alguém que pode estar passando por algo parecido e como é que funciona, o que você tem que procurar, assim, como é que funciona a terapia porque tem gente que talvez nunca tenha feito terapia antes. Então, eu vou até fazer dois comentários, um para o corpo no geral e um para os terapeutas, do que de... A gente brinca lá, assim, o que é o cheiro do TEPT, como é que você vai identificar que o seu cliente possa ter TEPT? Pois sim, sinais de alerta. Como é que funciona a terapia? Bom, existem milhões de maneiras de você trabalhar trauma. A gestalt tem um caminho, a necessidade de um caminho, a NET tem que ter a terapia de personalidade que tem um trocadinho. São vários, 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 vários jeitos de trabalhar, maneiras de lidar com isso, eu vi a psicanálise e tal. O jeito que a gente trabalha na NET, ela é uma terapia de exposição narrativa, mas tem toda a questão da base científica por trás, ela é de base científica. É uma terapia baseada em evidências. É. E aí, na NET, a gente faz a exposição do trauma, porque uma coisa interessante falar do trauma também é a questão da memória, da nossa memória quente e da nossa memória fria. Quando a gente relembra um trauma, geralmente, a gente tende a relembrar a memória quente, só que a memória quente, ela é carregada de emoções, de pensamentos, ela é carregada de muita coisa. E ela, geralmente, você corta e você só foca na coisa mais catastrófica, você vai lembrar do pior. E você tende a, como se fosse apagar as memórias friais, que é, tipo assim, qual era a cor da blusa, como é que era a feição, onde é que você estava, como é que era a parede do quarto, qual era a sensação do toque da cadeira, do toque da cama. E a gente tenta trazer isso, e passando passo a passo, segundo a segundo, o trauma com a pessoa de novo, trazer essas memórias frias para dar um contexto. E, ao mesmo tempo, é descontextualizar do presente, é fazer essa separação, porque é como se o nosso cérebro não entendesse que aquilo não está mais acontecendo. Então, um dos nossos trabalhos é fazer, tipo assim, não, não, isso aqui já aconteceu, não está acontecendo mais, sabe? E isso aqui é do passado, não tem porquê isso estar ativando agora. Tem motivo para o seu cérebro ficar fazendo essa ativação agora. E isso a gente conta muito com, geralmente, é melhor fazer uma vez por semana, a gente dá prazer em dois, inclusive, porque você dá tempo da plasticidade cerebral, que é o nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, ele vai mudando, mutando, para ela ir se acostumando, se adaptando a essa nova, esse novo entender de que aquilo não está mais acontecendo, aquilo ano passado, porque você vai começando a dar elementos de que, assim, às vezes a pessoa, quando ela vai descrever, ela descreve, assim, não, ele tinha, parecia que ele tinha três metros, só três metros, calma, que era uma criança. E aí, quando você começa a pontuar, trazer mais as coisas, botar os espigos no ex, as coisas começam a ficar mais palpáveis, sai daquele imaginário que deixa tudo muito pior. Então, para os nossos ouvintes, o jeito não é botar para debaixo do tapete, não é se isolar, não é fingir que nada aconteceu, é realmente, por mais difícil que seja, nós três sabemos, tanto enquanto profissionais, quanto enquanto clientes mesmo, e pacientes que, assim, nenhum de nós três tem ou já teve transtorno de sucesso mais dramático, mas eu estou falando da dificuldade que é, às vezes, a gente falar de situações difíceis, revisitar elas, mas estou entendendo que, então, o tratamento do tapete seria ir fazer uma terapia para poder elaborar também sobre o que aconteceu, colocar isso para fora e dar essa organizada, digamos assim, que parece que a pessoa fica completamente desorganizada em si, em relação aos acontecimentos, é isso? É isso, mas eu já vou até te corrigir numa coisa que você falou que eu ia falar, mas é legal você ter falado, ah, que a gente teve, já teve, tapete ou tem, a gente nunca teve tapete, porque tapete não tem curva, o que você pode fazer é você dar ferramentas para o seu cliente, o nível pode diminuir muito, muito, a pessoa pode, assim, ficar muito melhor, a pessoa não conseguir andar com a vida, ter crise e crise o tempo todo, de ficar dissociando, de ficar com medo, não conseguir se mover, e ela parar de ter tudo e conseguir lidar, mas assim, não é que você vai deixar de ter tapete, você tem tapete, só que você vai saber lidar melhor, a gente, por exemplo, na NET, a gente ensina técnicas da pessoa, quando ela está muito ativada, tipo, muito agitada, a gente ensina técnicas de respiração para ela acalmar, quando ela começa a ter crise de ansiedade, a gente pede para ela refocar onde ela está, tocar mesmo, tipo, ver se ela está em perigo, se ela não está, a gente também tem que lembrar o seguinte, a gente também não quer que a pessoa vire zen, a gente não está querendo porque assim, plena, não é isso, ninguém é pleno, e outra coisa, se você está em uma situação de perigo, você vai ter todas as reações, porque é o normal, por mais que você tenha até que tenha feito tratamento, se você sofrer um assalto, você vai ficar mal, e é comum os sintomas, por exemplo, se uma de vocês é assaltada hoje, é normal você ter os sintomas de tapete por um mês, então, a partir de um mês, se os sintomas continuarem, é que você pode olhar, assim, isso pode ter sido envolvido por um tapete, mas assim, a nossa resposta do corpo é normal, assim, depois de um mês ainda continuar tendo sintomas, mostrando, assim, um mês, a gente fala um mês que assim, o SM bota um mês, mas assim, cada pessoa é pessoa, então às vezes é um mês um pouquinho, um mês, às vezes tem gente que cada dois meses depois para, depende um pouco de pessoa para pessoa também, tem gente que às vezes uma semana já está bem, mas também tem que ver isso, porque é normal a gente ter essas reações, é a nossa reação de resposta ao medo, senão a gente fica sem medo e a gente vira um bando de cara em casa. E na parte do tratamento, psiquiatra também entra, Pedro? Psiquiatra, eu assim, eu acredito que o TEPT, é, o psiquiatra tem duas questões, geralmente quando o paciente chega para a gente com TEPT, às vezes até já já está passando para o psiquiatra, só que assim, chega cheio de remédio, chega dopado praticamente, e isso é um problema para a terapia de estratos mais traumáticos, ao menos para a nossa, porque se a pessoa chega dopada ao ponto de ela não sentir as coisas, como é que eu vou pedir para ela sentir aquilo, ela reviver aquilo? Ela não vai conseguir, ela não vai conseguir chegar naquilo. A terapia, por exemplo, a terapia que a gente faz na médica, a terapia de posição narrativa, não é uma terapia fácil, não vou dizer para você assim, nossa, você é de, ah, pô, mamão com açúcar, maravilha, chega lá, é um deleite, reviver tudo, reviver, não, é muito difícil, e a pessoa tem que estar muito empenhada, isso é a parte mais legal. Agora, eu vou ser honesto com você, eu particularmente nunca vi uma terapia mostrar tanto resultado em tão pouco tempo. É duro, muito, muito, mas uma coisa que a gente sempre reforça com os pacientes, a gente está aqui desfocado, você não está mais sofrendo aquilo, a gente está aqui, é um processo junto, a gente está aqui junto nessa, a gente vai, vem toda semana, vem, e a gente viu melhoras assim absurdas, sabe, de, pô, de uma paciente minha que não conseguia sair de casa, voltou para a faculdade, tipo, estava dois anos em casa, teve uma questão na faculdade, e ela não conseguia, ela não conseguia olhar para os livros dela que ela estudava, sabe, ela não conseguia olhar, assim, ela não queria nenhum contato com aquilo, ela voltou para a faculdade. Uma outra, marido abusivo, começou a apontar o dedo na cara do marido também, e as coisas melhoraram, ela começou a se impor, e ele, não é que eu sei que alguém é violência não, está falando assim, que ela começou a se impor, começou a, melhorou muito a qualidade de vida deles. Então assim, não é uma terapia fácil, falar sobre isso não é fácil, e uma coisa que eu deixo assim, uma recomendação é, não ache que você, ah, então eu tenho que falar, beleza, fulano, amiguinho, vem aqui em casa e você vai fazer um desabafo. Se lidar com o desabafo, provavelmente vai, você só vai se ativar, ativar a sua rede traumática. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir o que você tem para dizer, seu amigo, também tem isso, a pessoa não vai estar preparada para te ouvir, ou não vai saber o que falar, ou até vai falar, ah, é bobeira, vamos seguir a vida, vamos, né? Mas tem sim, voltando assim, a pessoa que chama psiquiatra, eu acho que um tratamento conjunto é muito melhor, mas com a ressalva de que, por exemplo, a gente tenta negociar de não chegar, tipo assim, ah, você toma remédio para dormir, não tomar na noite anterior o tratamento, nem na noite do tratamento, que é para poder deixar tudo isso acontecer e a plasticidade cerebral acontecer também. Isso também bate muito com a terapia cognitivo-comportamental, que a gente também, né, trabalha muito com exposição e é isso, o tratamento em conjunto é o que tem melhores resultados nas pesquisas científicas, normalmente, em casos mais graves. e, então, pelo que eu entendi, é se o pessoal que está ouvindo esse episódio conhece alguém ou está se identificando, procurar um psicólogo, no caso, dependendo da situação, procurar um psiquiatra também e falar sobre o trauma não é ruim. Isso, na verdade, pelo que eu estou entendendo, é um mito, seria mais ou menos por aí? É um mito, é um mito, assim, é o que eu falei, não é que falar sobre o trauma desplicentemente, assim, o trauma é teu, se você quiser com ele, digamos assim, você pode falar com quem você quiser, você pode ir no dia que quiser, mas assim, se você sofre com isso, geralmente as pessoas não querem falar, mas como as pessoas não querem ele, ou é tabu até, não, não vou falar sobre isso, imagina, ou até mesmo, por exemplo, a pessoa que sofre violência doméstica, como é que ela vai conseguir falar, às vezes, com o pastor da igreja dela que ela sofre violência, se o marido dela frequenta a mesma igreja? Ah, não quero causar um constrangimento, vou ficar falado, às vezes tem muitas questões do social também envolvidas, a pessoa acaba não falando, então acho que, assim, procura ajuda para poder falar, eu até posso deixar o site do NET, que é o projeto que a gente faz, que é ligado a organizações internacionais, a Universidade de Constance, que o NET Brasil, o site é netbrasil.org e a gente está oferecendo, tipo, a gente faz uma campanha de vaquinha que a gente consegue pagar algumas terapias para pessoas que precisam, então, tem como fazer um contato pelo site, e tem lá, estão todos explicando sobre o trabalho, a abordagem, é a pesquisa que é feita em si, é netbrasil.org. Então, queria agradecer aí pelas informações que você passou, Pedro, a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio para, se vocês quiserem entrar no site, é só vocês clicarem para ficar mais fácil, e esse foi o episódio de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, quero que vocês vão lá comentar na capinha do episódio, no arroba podcast psicologia sincera, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês aprenderam com o Pedro aqui falando, eu pelo menos aprendi muito sobre TEPT, com certeza, e se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, vocês podem me achar no Instagram, arroba Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa, no arroba psicóloga Ana Luísa Braz, gente, como a Ana Tereza falou, todas essas informações vão estar aqui embaixo, na descrição do episódio, e Pedro, eu já sei que você não tem Instagram profissional, né Pedro, mas vende aí seu peixe, já já você vai fazer, onde que as pessoas podem te achar? Vocês podem me achar no meu Instagram, phsltabrares, eu ainda não tenho profissional, mas eu vou fazer daqui a pouco, minha amiga Ana Luísa vai me ajudar, e gente, faço mestrado na FICURES, sou exatamente sobre uma coisa da vida acadêmica, sempre tem muita dúvida sobre vida acadêmica, como começar, o que fazer, como é que, né, se a gente quiser conversar, estou aí, e sou psicólogo também, faço terapia, se eles não têm contato, só falar. É isso gente, qualquer coisa vocês podem falar com a gente, que a gente manda o contato do Pedro para atender vocês, se for do interesse de vocês, e Pedro, queria aproveitar para te agradecer pela sua presença, é um prazer, é sempre um prazer fazer esses episódios com convidados, mas quando a gente conhece, né, quando são pessoas próximas, é mais gostoso ainda, então muito obrigada pela sua presença aqui, gente, sejam muito maravilhosos com o Pedro, porque eu estou aqui com dois sócios, inclusive, a Ana Tereza é minha sócia, e Pedro também é meu sócio num projeto que já já vocês vão ficar sabendo, e também, não sei se vocês já sabem, a gente suspeita que sim, mas a gente está com um novo projeto também do Psicologia Sincera, que é o Padrim, o Padrim é um programa de financiamento coletivo, que por meio de diferentes planos, diferentes valores, a gente oferece benefícios específicos para vocês, é uma ideia que a gente teve para a gente estar mais em contato com vocês, para vocês poderem contribuir mais ainda para o nosso podcast, além da contribuição que vocês já fazem de ouvir a gente, de estar aqui apoiando a gente, um desses benefícios é uma chamada mensal que vocês podem ter com a gente para tirar dúvidas, para a gente responder perguntas de vocês, seja dos episódios, seja do podcast, então, se vocês ficaram interessados, é só ir no www.padrim.com.br barra podcast Psicologia Sincera, que todas essas informações vão estar lá, bem bonitinhas, discriminadas para vocês. E é isso, gente, um beijo e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho